Música 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 Atau pouco o que acontece... o que é? que é? e ali não tem orna se preocupa é que ele tem que dar a minha vida eu não quero que ele não seja a gente não quer que ele não seja mas com o que ele não quer que ele tenha o que é? o que é? o que é? Obrigado.